Olá, pra você que assim como eu joga, Dragon Ball Z do Cambero. Mais um vídeo de Samo, dessa vez no banner da celebração Golden Week. Aliás, fazia um bom tempo que não tínhamos vídeo de Samo, então estamos retomando aqui. E nós temos aqui os dois banners, o banner do Goku e o do Cell, mas eu vou escolher apenas um, porque como vocês podem ver, ali as minhas stones não estão em grande número, né? Então eu vou escolher apenas um banner aqui. E curioso, né? Vou até diminuir a câmera aqui, pra vocês verem que eles fizeram uma pequena mudança na tela de Samo aqui, né? Ou seja, eles dividiram aqui. Tá muito parecido com o Dragon Ball Legends, né? Pra quem joga o Legends. Então aqui tem os outros banners, né? Menos importantes. Tem os banners de Tickets e os Friends Points. E aqui o banner principal, né? Que entra a nova celebração, o banner mais recente. E como eu disse, né? Tem os dois banners, o banner do Goku e do Cell. E no caso eu vou escolher o banner do Goku, pela opção do personagem, né? Porque, por exemplo, eu não tenho nem a Vidéo e nem o Super Vegeta. Além dos novos personagens, né? Então eu optei por escolher por esse banner. Então vamos aqui dar uma olhada, né? Dar uma conferidazinha aqui. Antes de fazer a Samo, então... Tem aqui o primeiro personagem, né? O Goku. Que vira o Goku e o Gohan. O Vegeta, né? Aliás, deixa eu ver aqui. Super Saiyajin Vegeta. Apesar que era o Super Vegeta, mas é o Super Saiyajin Vegeta. O Cell, da celebração de downloads, né? O Super Vegeta. Esse card aqui é um card que eu queria muito. O Pai Kuhan, a GL. Eu consegui ele já. O Majin Buu eu tenho também. A Vidéo é outro personagem que eu não tenho. O Gohan é um personagem que eu tenho, mas já não é essa escolha toda. E só os personagens da SE que acompanham ali. E no banner do Cell. Só pra não passar despercebido aqui. Tem o Cell, a primeira forma. É a sua forma do Canal Waken. Onde ele depois tem as formas dele, né? O Android 18 com o Android 16. Pra estar acompanhando. O Gohan. Curioso que esse Gohan aqui, eu só tenho uma cópia. Muita gente atende 100% só tem uma cópia dele. Só tenho ele mesmo. Aliás, a Kayle e Kaulifa. É um personagem que eu ainda não tenho. O... Qual o nome dele? Janemba. Esqueci. Eu tenho ele também. O Gotenks também. O Gotenks foi na outra celebração na Golden Week, né? Esse Gohan eu consegui também. Nas coins, no caso. O Android 13 eu consegui também. E aqui os cards que completam. Então é isso, né? Eu vou estar, como eu falei aqui, no banner do Goku. E claro que depois eu vou seguir juntando as Stones aqui pro aniversário. Então, me desejem sorte. Deixem nos comentários aqui se vocês fizeram o Sama, né? Se vocês vão gastar os Stones nesses banners aqui. E digam se vocês deram sorte ou não. E agora vamos começar aqui. Nós vamos fazer só a primeira parte da... A primeira parte da... Da Sama, né? Dos descontos. Porque tem duas partes. Tem a parte aqui, que é... Essa primeira parte aqui que a gente gasta 35, 45... E 50 Dragonstones. A primeira rodada. Depois a gente vai gastando. A segunda rodada aí gasta 3 Sama de 50. E um gratuito. Aí acaba os descontos. Mas no caso aqui, eu vou fazer... Só os descontos. A primeira parte dos descontos. Inclusive eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ops. Vou ter o vídeo sem querer aqui. Aqui. Eu vou até mostrar. Embaixo. Pronto aqui. Então tem a primeira parte, né? 35, 40, 45. E aí tem a Sama Gratuita. E aí depois a gente encerra com mais 3 Samos. A gente encerra com mais 3 Samos aqui. De 50. E a última faz por... É gratuito. Então é isso. Chega de enrolação. Vamos para a Samos. Vamos ver aqui o que vem. Beleza. Veio o Verdito aí. Vamos ver se tem fusão. Rolou. Eita. Vai vir um LR, hein? Se fosse em banner normal, não ia vir. Então vamos ver aqui o que vem. O que vem não. A gente já sabe, né? Ele é aqui que eu esqueci agora. Acho que é o céu, né? Parece que agora eu esqueci. Eu vou ficar atordoado aqui com... Com essa animação do Verdito. Beleza. Né? O céu mesmo. Eu tava confinando, o Gohan tava no outro. Então aqui, né? Já demos sorte de primeira. Seguimos aqui um Feature. Mais uma cópia pro céu. Eu não sei se ele tá 100% agora. Já tem outras cópias. Acho que deve estar com duas ou três. Vou ver agora. É, aqui não tem muito... Indício de nada. Beleza. Vamos ver se eu encerra mais aqui. A Videl pode ser a outra, né? Vamos ver qual é o carro dessa SR ali. Ah, o Baby. Beleza, essa aqui não foi tão bom. Vou tomar as duas ainda. Essa é a gratuita. O Tenchihan e o Goten. Nada a ver, né? Beleza. Aqui. Nenhum indício. Mas vai que vem uma surpresa, né? De novo, o carro da Videl. Será um sinal? Veio o Goku, mas não era o que eu queria. O Goku Super Saiyan 2. Não ganhou nenhum suporte. Bom, e agora... É a última Sama. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal... Mas, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, vamos para a última Sama. Opa. É um Feature aqui. Acredito, né? Android 1817. Eu falei o que isso significa Feature. Começado em 2. De cara, a gente já recebeu um SSR aqui. A Videl está vindo bastante aqui. É a terceira. Não sei se significa alguma coisa, né? Bora. Eu acho que vai ver um Feature aqui, né? Não tenho certeza. Poderia ser um Fake Out aqui, né? Será? Acho que eu estava iludido. É, veio esse Raditz aqui que eu não tinha. É, foi ilusão mesmo. É, como vocês viram aqui, né? Tem mais descontos. Que no caso, isso é... É... Segunda parte dos descontos, né? Que a gente gasta 3 Samos. É... Cada um com 50 Stones. E aí... Tem mais um gratuito. Mas como eu disse, né? Como vocês podem ver aqui, as minhas Stones estão bem pouquinhas. E... Eu não vou fazer mais do que isso. Então... Se você está gostando aqui do conteúdo do canal. Eu peço que você deixe o seu like. Porque aí o vídeo vai... Ganhando notoriedade. Meu canal aqui vai... Crescendo, né? Então eu peço aí a... A força de vocês. Eu vou ficando por aqui. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.